Boa tarde, moçada, tudo jóia? Hoje, né, vamos atender um pedido do nosso seguidor aqui no canal Música Top Mesmo, da dupla Gini Geno. Vamos ficar mais ou menos assim, ó... Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né, a gente não sabe em que horário você vai estar vendo essa nossa videoaula, porém, hoje a gente vai fazer a música Linda Ciganda, né? Aqui uma versão da dupla Gini Geno, onde vai ficar muito bonito mesmo, né? Você vai conseguir tirar ela aí no mínimo com 99%, 98% de precisão, sem sair da sua casa, é isso mesmo. Quer aprender a dominar esse instrumento mesmo na distância também, sem sair de casa, aproveitando todos os minutinhos livres que você tem? Aqui, ó, aqui vai estar o meu WhatsApp, onde você entrando em contato comigo, A gente já organiza logo a sua matrícula, pra gente começar agora, né, a próxima turma que vai começar no comecinho de dezembro, beleza, moçada? Então você que tem o sonho de administrar esse instrumento top, mesmo à distância, fique ligado comigo, que com certeza, né, você vai adquirir o curso mais barato, com uma didática mais simples e de fácil interpretação, mesmo à distância. Bora, bora puxar a câmera aqui agora, pra gente fazer essa videoaula top, mas top mesmo. Você também que ainda não é inscrito no nosso canal, né, já pode estralar o dedo ali e começar a seguir a gente, que aqui no nosso canal tem conteúdo novo todas as semanas e deixe também o seu pedido nos comentários. Música que tá na tonalidade de Mi maior, relativos, ela já vai nascer aqui em Lá, depois volta novamente pra Mi maior, seria o tom predominante da música, depois vai pra Si com o sétimo, e retorna pra Mi, que seria o tom predominante. Mão esquerda tá em ritmo de marchinha, né, ou rasta pé, ó, pode fechar ele tanto no baixo, auxiliar, alternando no quinto, pra ficar bonitinho, ó, 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 ou se não, né, pode fazer também aqui em triângulo, ó. Ao término do vídeo eu vou deixar um pouco mais, né, sobre a mão esquerda, pra que você possa tirar ela também sem nenhuma dificuldade, beleza? Fique comigo, pegue uma caneta e um papel e anote todas as dicas que eu vou passar aqui agora, que com certeza você vai sair lá sem nenhuma dificuldade. Começa na música, ela já começa assim, moçada, são duas frases bem parecidas, ó. Música Primeira frase, o que que eu usei pra fazer essa primeira frase? Observa aqui, ó, digitação correta, eu tô usando dois e quatro, né, tocando duas vezes, entre dó sustenido, com Mi, ó. Música Agora eu toco um e três, Si, com Ré sustenido. Música E volto novamente entre dó sustenido, com Mi, dois e quatro. Música Pra ficar bem bonitinho, agora eu vou acrescentar o meu polegar aqui na nota lá. Pra ficar bem bonitinho, a gente vai fechar a tríade, ó. Música Ficou como, ó? Música Música A outra frase é o mesmo desenho, observa, ó. Música 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 Só um minutinho, só que tem uma moto fazendo um barulho meio louco aqui. Então, segunda frase, observa, eu vou fazer a mesma ideia novamente aqui, né, o dois e quatro, entre dó sustenido, com Mi, duas vezes. Música Um e três, entre Si, com Ré sustenido. Música Música Retorno pra dó sustenido, com Mi, dois e quatro. Música E a resposta vai vir como? Eu posso trocar aqui, fechar também a tríade na inversão, que vai ficar muito bonito assim, ó. Música Música Eu volto com o cinco, aqui, no Mi, e um e dois aqui, entre Sol sustenido com o cinco. Música Ou se não, eu posso, né, só voltar também, um e dois, entre Sol sustenido com o seis, se você não tiver essa manha. Todas as duas juntas caem assim, aqui, ó. Música Música Já caminhando agora pra parte final, ó. Música O que que eu usei? Já saí aqui, com três e cinco, pra favorecer na resposta, né. Três vezes aqui, três e cinco, entre Dó sustenido, com Mi, ó. Música Aqui, entre Sol, Si, com Ré sustenido. Eu vou tocar quatro vezes contínuas, usando o dedo dois e quatro, ó. Música Música Troco agora um e três, entre Lá com Dó sustenido, quatro vezes também contínuas. Música Vou trocar novamente a minha digitação. Três e cinco, Sol sustenido com Si, quatro vezes, do mesmo jeitinho contínuas. Música Música Dois e quatro, entre Fá sustenido, com Lá, quatro vezes contínuas. Música Música E um e três, eu entrego uma vez, entre Mi, com Sol sustenido aqui. Ficou como, ó. Música Mais uma vez, para não ficar em dúvidas, ó. Música A chamadinha para o canto, ó. Música Somente se escala. Observem que eu toco o dedo dois no Si e dou uma acentuadazinha, ó. Agora são todas as notas contínuas, na mesma velocidade, para fazer o fechamento. Dedo três, Dó sustenido. Quatro, Ré sustenido. Cinco, Mi. E vou voltar, né, fechando a escala. Quatro, Ré sustenido. Três, Dó sustenido. Dois, Si. Um, Lá. Passo três por cima. Sol sustenido. Dois, Passo três por cima. E um, Ré. E aqui eu finalizo, né. Música Agora ela toda juntinha, ela toda vai ficar assim, ó. Música Tá claro, né? Mão direita prontinha. Vamos fazer a matemática dos baixos, né. Aqui é bem tranquilo. Você que usa o baixo usando o triângulo, aqui eu tô em Mi maior, né. Logo abaixo aqui a gente tem a marcação do Dó. A outra marcação mais acima aqui seria o Mi maior. Observe que é como se estivesse tocando um shot. É um toque pra cada botão, porém bem soltinho assim, ó. Quatro, Mi. Três, acorde maior. Dois, Si. Retorno, mesma ordem. Três, acorde maior de Mi. Quatro, Mi. Um toque pra cada botão, bem soltinho. Pressionou, tira o dedo, ó. Música Jogou pra cima aqui, ó. Vai sair o Si com o Sete. Mesma ideia. Dedo quatro, Si. Dedo dois, Si com o Sete. Dedo três, Fá sustenido. Dedo dois, Si com o Sete. Dedo quatro, Si. Um toque pra cada botão. Estamos inicializando do quatro e terminando no três e voltando, ó. Música Volta pra Mi de novo. Porém, isso aqui é só acelerar, ó. Acelerou, vira. Vira baixinho, ó. Quer alternar o baixo, né? Pra ficar um pouquinho mais caipirão, mais bonito, ó. Música Você vai fazer todos os desenhos desse jeito, ó. Dedo quatro, Mi. Dedo três, acorde maior de Mi. Alterna, dedo quatro, Sol sustenido. Dedo três, Si. Dedo quatro, Mi de novo, ó. Música E decora bem, né? E depois acelera, ó. Música Esquerda com a esquerda com a direita. Ela já vai... Ela tá em Mi maior a música, né? Porém, ela já vai inicializar o baixo aqui no lado. Vamos observar, ó. Vamos lá. Mi. Si. Opa! Depois volta no Mi, né? E permanece no Mi. Então mais uma vez Aí volta para o Mi E finaliza aqui no Mi Então você Que queria tirar essa música Que tinha o sonho de tirar essa música Está aí completinha para você poder tirar sem nenhuma dificuldade Na sua casa e até a próxima videoaula Beleza moçada?